Aos 35 anos, Camilo Castelo Branco vive o maior dilema da sua vida. Perseguido pela justiça, hesita entre fugir e entregar-se à prisão. O seu humor proibido com Ana Plácido já pôs a mulher que ama atrás das grades e Camilo sabe que é o próximo. É já conhecido como escritor e está em risco de ser enviado para o exílio. Com medo, tenta escapar à justiça. Esconde-se em casas de amigos, de terra em terra, adiando o inevitável. Quando desiste de fugir e se entrega, abre caminho para a grande mudança da sua vida. O ano que passa na cadeia da relação é decisivo. Como se fosse uma questão de vida ou morte, Camilo Castelo Branco escreve sem parar. Em 15 dias termina aquele que será o seu livro mais célebre. O amor de perdição chega ao público em 1862 e torna-se um tremendo êxito. Os leitores choram as desventuras do amor puro que se confronta com a tragédia. Vivem como seus os amores trágicos de Simão, Tereza e Mariana. Amou, perdeu-se e morreu amando. É a história. História assim poderá ouvi-la a olhos enxutos, a mulher, a criatura mais bem formada das branduras da piedade, a que por vezes traz consigo do céu um reflexo da divina misericórdia? Essa, a minha leitora, a carinhosa amiga de todos os infelizes, não choraria se lhe dissessem que o pobre moço perderá honra, reabilitação, pátria, liberdade, irmãs, mãe, vida, tudo, por amor da primeira mulher que o despertou do seu dormir de inocentes desejos? Legenda Adriana Zanotto Alguém poderia dizer não há coincidências. E não há, de facto. Camilo Castelo Branco está preso na cadeia da relação do Porto por causa de um amor impossível. Para passar o tempo, escreve um romance genial sobre o amor trágico que leva o seu protagonista à cadeia da relação no Porto. De alguma maneira, quando Camilo escolheu o subtítulo de Amor de Perdição, Memórias de uma Família, está a estabelecer uma identificação. Quando abrimos a novela, na introdução, encontramos logo a figura de Simão através de um registro das cadeias da relação do Porto em que Simão aparece com a indicação da sua filiação. Nós verificamos que ele, sujeito, narrador que se assume como autor, que escreve aquele texto e que escreve nas circunstâncias em que um seu antepassado também, circunstâncias semelhantes às que um seu antepassado viveu, e que se encontra no mesmo lugar. Portanto, é essa coincidência, essa duplicidade que adensa a tragédia, coincidência que ele vai explorar, é exatamente essa coincidência que justifica que ele escreva. Ele encontra o registro da prisão de Simão Botelho, seu tio, e tio voa. O que importa é que é com base numa alegada coincidência de situações que ele vai contar a história de Simão Botelho. E essa história é coincidente com a sua. Portanto, ao denunciar a situação da perseguição e da injustiça e ao reivindicar o direito ao amor e à paixão e à concretização disso, ele está a defender-se a si próprio. Porque ele confessa-se. Aquela narrativa é uma autoconfissão. E é uma autoconfissão de desespero. E qualquer homem ou qualquer mulher sente nesse desespero do amor, nesse desespero do desejo, nesse desespero do ter e não ter, do sonhar que tem, mas não vai ter, da impossibilidade, da possibilidade de tocar e não tocar. Em 1849, num baile de carnaval, Camilo Castelo Branco conhece o amor de uma vida. Ana Plácido, inocente de 17 anos, solteira ainda. Camilo apaixona-se nesse momento, mas de pouco vale. Um ano depois, Ana Plácido casa com Manuel Pinheiro Alves, imigrante que fizer a fortuna no Brasil. Camilo vai para Lisboa determinado a fazer-se escritor, mas os planos não correm como previsto. Volta ao Porto, muda de vida, ingressa num seminário. A vocação religiosa também falha. Fica no Porto e regressa à escrita. Vai publicando furiosamente. Torna-se conhecido a partir de 1856, com a edição de Onde Está a Felicidade, obra elogiada por muitos, entre eles Alexandre Herculano. No Onde Está a Felicidade, Camilo captou alguns dos ingredientes mais importantes na sociedade portuguesa do século XIX, e particularmente a importância do dinheiro como motor da sociedade. No que estará também alguma presença do endinheiramento introduzido na província portuguesa pelos brasileiros de Tornaviagem. Ele, a partir daí, capta certos movimentos que depois se vão prolongar por toda a obra, mas que dão, onde está a felicidade, esse papel de iniciador e de... e de uma nova orientação na ficção romanesca. Se o homem é mais feliz do mundo... Com a fama, vem finalmente a concretização da paixão. Em 1858, a relação de Camilo e Ana Plácido é comentada da Foz até à Campanhã e torna-se no escândalo preferido das boas famílias. Isso é mesmo verdade? Verdade? Sim, essa história da Ana Plácido e do Camilo. Eu acho que sim. Eu acho que ela saiu de casa abandonando o marido. Ai, meus sonhos. Ana abandona a casa do marido e vai viver com Camilo. Para escapar à pressão social, Camilo, Ana e o filho mudam-se para Lisboa. Essa mulher mexeu a sua honra. É a altura de lutar e não se deixar vencer. Pinheiro Alves tenta negociar o fim da relação, disposto a receber a sua mulher de volta à casa, mas não tem sucesso. A paixão é forte e fala mais alto que os laços do matrimonio. Não sei. Mas eu já não sei esperar. Em dezembro de 1859, o marido enganado leva o caso à justiça. Ana Plácido é acusada de crime de adultério e Camilo de copular com mulher casada. Ana é presa em junho e Camilo, depois de uma breve fuga, entrega-se a 1 de outubro. É uma novela seguida com avidez pelo povo. Toda a gente conhecia o que tinha acontecido com os amores difíceis do Camilo com Ana Plácido. A cidade do Porto, que nessa altura era um meio literário muito forte, muito importante, acompanhou isso com muita curiosidade, com muito interesse, e às vezes uma forma um pouco doentia até. E, portanto, isso também teria contribuído para o sucesso do romance. Mas, no fim de contas, Camilo tinha uma coisa extraordinária. Antes de haver publicitários, era um publicitário extraordinário. Eu estava na cadeia por causa de um amor infeliz. O que é que fez a promoção do amor-perdição? Foi o amor infeliz, foi o facto de ele, Ana Plácido, estar na cadeia naquele momento. Camilo, nisso, tinha um sentido de oportunidade notável. Criou-se em torno do julgamento de Camilo Castelo Branco e de Ana Plácido uma espécie de fações. Umas que eram a favor de Camilo, outras que eram a favor de Pinheiro Alves. A verdade é que, mesmo nos jornais, e mesmo em termos públicos, Pinheiro Alves encarregou-se de fazer alguma publicitação do escândalo desta relação. A verdade é que Camilo Castelo Branco acabou por conseguir dar volta a isto tudo. E o escrever o amor-perdição não é tão inocente assim. Independentemente do aspecto literário da obra, eu creio, provavelmente também, há aqui um fator muito forte de tentar convencer os doze jurados de que ele se perdera por amor. E a melhor forma de convencer os doze jurados era convencer as doze mulheres dos doze jurados. E ele conseguiria isso através de uma obra como foi o Amor de Perdição. Escrevi o romance em quinze dias, os mais atormentados de minha vida. Tão horrorizados tenho deles memória que nunca mais abrirei o amor de perdição, nem passarei a lima sobre os defeitos em edições futuras. Era ainda no prefácio da segunda edição que Camilo prometia não mais voltar à sua obra-prima. Mas ainda o reviu três vezes, tantas quantas as edições que viu na praça. Em 1861, Camilo está realmente a entrar no auge da maturidade e Amor de Perdição foi, desde o momento da sua publicação, uma obra reconhecida como uma grande novela. Penso que na construção das personagens, na verosimilhança que de facto Camilo conseguiu, num realismo que não é de escola, mas que surge nas falas, na mímica, na apresentação das personagens, está possivelmente uma das chaves do êxito desta obra. O desenlace é extremamente conseguido, é de facto uma obra-prima camiliana. O Amor de Perdição é uma obra magnífica, mas é também uma obra de emoções muito, muito fortes. E, portanto, mesmo pessoas que não tinham grande preparação ou instrução para poder apreciar a qualidade literária do texto, aderiam apasionadamente àquelas personagens, àquele enredo, liam na esperança que as coisas se resolvessem, que afinal o desfecho não fosse tão trágico, o rito da história, o desenho das personagens tão nítido, aqueles que o Camilo construiu para que nós os amássemos e aqueles que construiu para que os odiássemos. O livro conta dos amores trágicos de Simão Botelho e Teresa Albuquerque. Filhos de famílias inimigas preferem morrer a desistir do amor que os une. Representam a liberdade de amar contra as exigências sociais. A narrativa de Camilo é visual, popular e comovente. Eu julgo que é de facto a nossa versão de Romeu e Julieta. Aliás, Camilo conhecia bem Shakespeare e tinha até na sua biblioteca livros de Shakespeare. Portanto, ele é facto de um rapaz e uma raparinha que se amam e o amor deles é contrariado de uma maneira violenta pelas famílias. Camilo conseguiu, ao contrário do que acontece noutros livros seus, em que ele se derrama em considerações exteriores à narrativa, ali ele não perde o fio à meada. Simão, o grande herói, é um jovem turbulento que o amor transforma. Os 15 anos de Simão têm a aparência de 20. É forte de compreensão. Belo homem, com as feições de sua mãe e a corpulência dela, mas de todo a vê-se o engenho. Teresa é uma jovem fidalga de província que desafia o poder paterno e, por amor, recusa um casamento de conveniência com o seu primo Baltasar Coutinho. Amava Simão uma sua vizinha, menina de 15 anos, riqueardeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ela vira pela primeira vez, para amá-la sempre. Não ficará ela encólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou, também, e com mais seriedade que a usual nos seus anos. Há ainda Mariana, a jovem do povo que se apaixonará por Simão ao ponto de escolher morrer. Essa figura que tudo faz pelo amado acentua a grandeza da tragédia. Os sentimentos do coração só os posso agradecer com a amizade. Eu já lhe pedi mais alguma coisa, Sr. Simão. O ferrador tinha uma filha, moça de 24 anos, formas bonitas, um rosto belo e triste. Notou Simão os reparos em que ela se demorava a contemplá-lo e perguntou-lhe a causa daquele olhar melancólico com que ela o fitava. Mariana Corot abriu um sorriso triste e respondeu Não sei o que me adivinha ao coração a respeito de Vossa Senhoria. Alguma desgraça está para lhe suceder. A figura de Mariana é absolutamente espantosa. É também, não diria que seja uma mulher anjo, mas é a mulher abnegada, a mulher pura, a mulher que pratica o amor incondicional muito à maneira romântica, que aparece, eu não direi em conflito, porque não há conflito, como sabemos, não é? Mas aparece em contraste com a Teresa, que suicida-se no final porque tem que acompanhar Simão. A Teresa é pintada como é pintada a heroína da época, é uma figura virginal, distante, uma tímida, uma abúlica, não é? Que assiste mais aos acontecimentos do que participa neles. A Mariana não, é uma mulher de armas, não é? Portanto, intervém na ação e intervém de uma forma decisiva, não é? O próprio suicídio da Mariana é uma afirmação de vontade, não é? É claramente uma afirmação de vontade. Está muito mais próxima da figura das heroínas clássicas, por exemplo, do que está a Teresa, que é que se deixa morrer, não é? De uma forma um pouco desistente. Tudo acontece num crescendo dramático que anuncia a tragédia. Teresa está presa num convento e Simão tenta libertá-la. Na confusão, mata Baltasar Coutinho, que disputava sem sucesso o coração de Teresa. Nossa senhorinha. Venha, que eu deixo fugir. Eu não fujo, estou preso. Aqui tem. essa adesão à figura de Simão e à figura dos amorosos é necessariamente uma clivagem e uma demarcação relativamente aos outros. E aí, a todos aqueles, a toda a sociedade que, de alguma forma, se constituiu como obstáculo desse amor. E essa sociedade é a sociedade constituída pelos homens feitos feras. Portanto, a comoção do leitor relativamente a uns é acompanhada necessariamente do ódio e é mesmo a expressão utilizada no texto camiliano pelo ódio por esses homens feitos feras que perseguiram e impediram a concretização desse amor. Depois, também, é um cheio de transgressão. O amor de perdição é uma obra antiética. No fim de contas, o João da Cruz é um assassino, o Simão é um assassino. São pessoas para quem o indivíduo vale muito mais que a sociedade, vão atrás dos seus amores, das suas paixões e o resto não tem muita importância. E depois, as pessoas gostam da transgressão, gostam de ser nenhum pecado. Depois do crime, Simão Botelho é preso. Mariana será a sua fiel companhia. Teresa, a amada, continua no convento. Temos que pensar que as pessoas não iam para freiras na maior parte dos casos por vocação. Era porque os pais não tinham, por exemplo, dote para tantas filhas e metiam umas quantas no convento. Havia mães que prometiam-se a esta menina vingar e não morrer e vai para o convento. Portanto, havia imensa gente que estava ali obrigada e realmente a maior parte dos conventos havia. Enfim, haveria de tudo, mas pouca vergonha e que os que venisse e tudo o resto também havia. Havia amantes, havia freiras que tinham filhos, etc. e o Camilo sabia isso muito bem e retrata porque ele tem muita graça. Se Simão estava no leito doente ou prostrado, Mariana, que tivera alguns princípios de escrita, sentava-se à banca e escrevia cem vezes o nome de Simão que muitas vezes as lágrimas deliam. E isto assim durante sete meses sem nunca ouvir nem proferir a palavra amor. Isto assim depois de vigílias noturnas, ora em preços, ora em trabalho, ora no caminho de sua casa onde ia visitar o pai a dez horas. Simão é condenado ao exílio na Índia. Embarca, mas ao saber da morte de Teresa, decide também pôr fim à vida. A Mariana só restará uma decisão. Se eu morrer, que tenciona fazer, Mariana? Morrerei, Sr. Simão. Morrerá. tanta gente desgraçada que eu fiz. Mariana é uma intrusa de alguma forma. O que ela é a força dela é porque é a desgraça completa. Quer dizer, a Teresa sofre, mas sabe que o Simão sofre por ela. Enquanto que a Mariana não. Ela sofre por alguém que não a quer, que a olha com amizade. E não há nada mais duro do que uma pessoa estar apaixonada por outra que lhe oferece a sua amizade. A pessoa quase prefere o ódio, não é? Então prefiro que me odeies ou não te quero ver mais, não é? Agora eu, pecho nadíssima por alguém que me oferece amizade, quer dizer, isso é um balde de água gélida, não é? De facto, esse trio amoroso resolve-se através da morte. Aquilo que não seria aceitável em vida, de acordo com os códigos éticos e morais e sociais da altura, torna-se de alguma forma espiritualizado e aceite na vida para além da morte. Porque ele tinha esta perceção do que as pessoas azeram, do que as pessoas sentiam e isso transformou de facto no escritor do povo. Ele é um dos poetas e dos escritores do povo, exatamente por essa perceção dos nossos sentimentos, das nossas preocupações, das nossas canseiras, daquilo que são as nossas expectativas face ao futuro, daquilo que são as relações amorosas, porque ele foi um namoradeiro muito grande. Eu suponho que a experiência do Carlos foi muito rica do ponto de vista literário para Camilo. Aliás, o Camilo dizia eu não tenho imaginação, tenho memória e o elemento autobiográfico é efetivamente fundamental na obra de Camilo e não se pode entender o Camilo sem conhecer a vida de Camilo, que é uma vida também dramática e romanesca, porque o Camilo teve também uma vida romanesca, cheia de amores, de duelos, de conflitos, de guerrilhas literárias e não só, não é verdade? O Camilo viveu em estado de irritabilidade permanente, com ele próprio e com os outros, de impaciência com os outros e viveu também uma dinâmica muito curiosa, que acontece em muitos autores, de vítima Carrasco, se por um lado castigava as pessoas que ele julgava que não obedeciam aquilo que ele entendia que devia ser e por outro lado arvorava-se em vítima dessas mesmas pessoas. Essa dinâmica está permanente na sua personalidade e também na sua obra. Portanto, as polémicas são um resultado ainda disso. Ele insulta, insulta às vezes de uma forma tenebrosa, recorrendo a um sentido de humor absolutamente corrosivo, medonho, também para depois se apresentar como vítima. Ele não tem controle sobre esse processo, está continuamente a queixar-se e a verberar. A história de vida de Camilo Castelo Branco também tem tragédia, amor e drama. Tudo servido em doses exageradas. Os seus livros não são filhos do acaso. É fácil explicar a personalidade conflituosa, a instabilidade de espírito, a inadaptação aos locais através da infância e juventude que viveu. Ele sabe que Camilo nasceu mal, ficou sem mãe cedo, sem pai cedo, aos 10 anos já não tinha pai nem mãe, era pobre, não tinha juízo, nem dinheiro, nem nada e construiu-se e fez-se um grande romancista, mas foi ele que fez a própria custa e com muita dor, com muito sacrifício. Camilo Castelo Branco nasce em Lisboa no bairro Alto a 16 de março de 1825. É registado como filho de pais incógnitos. Quando tinha 2 anos morre a mãe, Jacinta Rosa. O seu pai, Manuel Joaquim Botelho, registra Camilo como seu filho legítimo sem nunca legalizar o nome materno. E morre, tem Camilo, 10 anos. Despachado para os familiares, de Vila Real, fica a conhecer a história de seu tio, Simão Botelho, o homem que ficará no centro de amor de perdição. Por não se entender com a família, muda para casa do padre António José de Azevedo em Vilarinho da Samardã. Nesta Samardã passeiam os descuidos e as alegrias da infância na companhia de minha irmã que ali casou e daquele padre António de Azevedo, alma de Deus, missionário fervoroso que me podia ensinar tanto o latim, tanta virtude, e só me ensinou princípios de cantochão, os quais me serviram de muito para as acertadas apreciações que eu fiz depois das primadonas. O norte de Portugal torna-se o seu território natural. É aí que cresce, que começa a escrever, aprende a amar e a enjeitar responsabilidade. Camilo não dizia bem de nenhuma terra. essa relação com os espaços da única terra em que ele disse bem foi de Vilarinho da Samardã onde passei os mais felizes anos da minha mocidade. Mas ele diz mal de todas as terras à exceção desta de Vilarinho da Samardã. Camilo, se nós imaginarmos, independentemente das viagens das suas personagens, o triângulo camiliano tem apenas três vértices por onde ele se movimentou. Se pensarmos que um é Lisboa, outro Lamego e outro Vigo. Ele praticamente não saiu deste triângulo. Mas Lisboa onde nasceu e onde voltou muitas vezes por causa dos editores e não só porque ia para Lisboa, esteve internado em Lisboa e ia aos médicos a Lisboa. Vila Real onde viveu com a tia Rita Emília dos 10 aos 12 anos. Em Vilarinho da Samardã onde viveu com a irmã e o cunhado que era médico. Em Ribeira de Pena onde casou pela primeira vez e cuja mulher e filha abandonou bem cedo. o caso do Porto que é na maior parte das opiniões a grande cidade de Camilo Castelo Branco. Aos 16 anos casa com Joaquina Pereira uma paixão apressada pela juventude. Ao fim de dois anos já fez nascer a primeira filha e já abandonou a família instalando-se no Porto. A boémia fala mais alto que os estudos de liceu e da faculdade de medicina. Em Vila Real conhece Patrícia Emília de Barros sua prima e decide fugir com ela. Colabora com revistas e jornais publica peças de teatro e poemas. A sua primeira mulher e a filha morrem e em 1848 nasce a segunda filha fruto da relação com a prima. Aos 23 anos abandona a nova família em Vila Real e volta a instalar-se no Porto como jornalista. de uma vida um pouco boémia por cafés por águia de ouro por exemplo e por conseguinte tinha um conjunto de amizades nas quais se movia e que naturalmente se aplicavam em boa parte à conquista logo nessa altura. A Mundo e Evidência Amorosa de Camilo é uma série de contradições de quebras de mudanças que a tornam em si um romance mesmo depois da sua ligação com Ana Plácido e que deu lugar àquela retenção na cadeia da relação do Porto digamos por solidariedade com ele porque ela estava indiciada num processo de adultério mas ele era tido e havido por um homem tão instável que quando foi do julgamento o advogado dele que era o doutor Marcelino Matos mandou fazer pediu ao juiz para fazer o julgamento à porta fechada para poder esplanar ali uma série de características do próprio Camilo que não convinha trazer a público Há pormenores curiosos em relação ao processo em que na altura da audiência houve uma enorme trovoada e uma das unhas fugiu da sala assustada com o trovão e há até uma história que se conta acerca do advogado Marcelino Matos que quando está a fazer a defesa final dos réus há um grande trovão que assusta toda a sala e reposta a normalidade ele vira-se para os jurados e diz senhores jurados é o céu a manifestar a sua cólera contra a acusação que pesa sobre os arguidos Escreve furiosamente tal como vive priva com intelectuais integra as tertúlios dos cafés vai aos teatros aos serões da elite burguesa escreve peças de teatro novelas polémicas poemas artigos de jornal e romances é um homem público alimenta ódios e amores acumula paixões chegando a desviar uma freira do seu voto e arranja polémicas sendo espancado em público mais do que uma vez O Camilo não teria sido genial se tivesse tido uma existência pacata de um burguês de pantufas a circunstância de ter vivido como viveu é inseparável da obra que ele escreveu ele rompeu com muita coisa socialmente até do ponto de vista ético do ponto de vista dos valores infringiu muitos quadros valorativos e isso dá uma certa dimensão e uma certa espessura uma vez mais à obra que escreveu não é possível escrever na quietude dos sentimentos no ram-ram dos sentimentos Camilo escreve muito torna-se conhecido a pulso e será o primeiro português a viver profissionalmente das letras a sua escrita é o pão que alimenta a família e por isso não se faz rogado publica de tudo para agradar ao gosto popular ele é o primeiro grande escritor profissional das nossas letras não é um mero diletante da escrita antes de nós estaríamos um pouco habituados a isso a escrita era de certa forma instrumental de outras atividades ou de outros objetivos do escritor e o Camilo faz isso faz da escrita a sua maneira de ser a sua forma de estar no mundo e a sua única via de comunicação com os outros certamente que a pressão de escrever às vezes mais do que um livro ao mesmo tempo para vender limitou um bocadinho o resultado final da escrita mas eu penso que também aquilo era parte do feitiú do homem ao impaciente escrevia está escrito e pronto que é de facto um homem de uma grande qualidade a escrever depois porque ele é o grande mestre das paixões ninguém como Camilo conseguiu mexer nas paixões e gerir as paixões como ele geriu e isso como sabe aliás hoje quando as televisões todas elas potenciam o jogo das emoções e das paixões por causa das audiências melhor se percebe a literatura sobretudo a literatura mais de cordel do próprio Camilo nas revistas onde escreveu para nos colocar rendidos perante este grande mestre na gestão das nossas emoções ele hoje se vivesse se fosse hoje vivo estas novelas rascas que nós hoje aí assistimos que se fundam também muito nessa narrativa se ele fosse hoje vivo era seguramente o maior novelista português já o é mas era ao nível da telenovela porque ele escreve com essa preocupação a preocupação de ganhar dinheiro de poder comer de poder viver e portanto ele tem que produzir depressa e produzir depressa neste quadro onde a dramaticidade está sempre muito presente e que fascina e que faz com que os editores queiram porque as coisas dele vendiam e vendem muito ainda hoje vendem muito e é de facto um livro de todas as gerações o ano que passou atrás das grades marca a grande mudança na vida de Camilo Castelo Branco o sucesso é finalmente atingido com amor de perdição a sua obra maior a que o consagra como nome grande da literatura mas é também o fim da bohémia e dos amores inconstantes Camilo tem uma família para sustentar e uma mulher para amar é sabido que ele passava o tempo a ler e a escrever lia muito escrevia muito e começou logo a traduzir a arte de ser feliz que é algo curioso a arte de ser feliz de Dror e a colaborar para vários jornais se os inimigos ou os adversários pensavam que o encarceramento de Camilo constituía um secar do seu espírito criador enganaram-se ele acaba por produzir obras importantes de toda a sua bibliografia as memórias do cárcere grande parte dos doze casamentos felizes e também aquela que é sem dúvida a sua obra-prima o amor de predição ele vai ser visto na Foz em banhos vai ser visto com o seu advogado Marcelino de Matos na procissão numa procissão da Lapa vai ser visto muitas vezes a passear no jardim da Cordoria que é um jardim contigo à cadeia da Relação do Porto e o facto mais chocante é para então para os então comerciais comerciantes do Porto foi o facto de Camilo ser visto a descer a rua de Santo António ou a rua de 31 de Janeiro e a subir a rua das Carmelitas com as botinas supostamente Anaplácido enfiadas no dedo a morte de Pinheiro Alves dá a Anaplácido uma herança valiosa que inclui a casa de São Miguel de Seide é para lá que Camilo se muda com a família para escrever e educar os filhos Jorge e Nuno o primeiro louco o segundo jogador e mulhereno e o escritor continua a gostar de boas farsas e de melhores tragédias a vida do escritor continua a acompanhar a obra ambas refletem a ruralidade norteanha e as tramas romanescas da época mas terão sido felizes os dias de Camilo na casa de Seide? Ter-se-á habituado o escritor à rotina ao isolamento rural? Naturalmente que escrevia escrevia porque ele tinha uma família a sustentar e ganhava na escrita o sustento dessa família porque entretanto nasceram mais dois filhos lia lia imenso anotava os livros nós temos aqui livros ainda com anotações quase sempre a lápis porque ele lia na cama por outro lado as relações dele com Ana Plácido eram umas relações curiosas de ódio e amor ele foi sempre um apaixonado da mulher mas ao mesmo tempo uma pessoa que ela tinha uma certa dificuldade em aturar no dia a dia aqui de Seide e portanto ele entra a escrita a leitura e as saídas preencher razoavelmente o tempo sem com isto dizer que ele não tivesse momentos de tédio momentos de aborrecimento aqui a idade não faz bem a Camilo as preocupações financeiras aumentam e a saúde sofre mas o pior é a evolução da literatura que insiste em arrumar os escritores consagrados na prateleira empoeirada do romantismo ele dá-nos um Portugal de uma certa época dá-nos um Portugal de um certo espaço e desse ponto de vista talvez se explique porque é que ele não é tão traduzido como outros autores que vieram depois e que de alguma forma tem uma dimensão mais eu não direi universal mas que são entendidos como mais universais mais aceitáveis Camilo no fim de contas retrata o mundo antes de fronte desprez de melo quer dizer não havia quais comboios começaram nesse tempo mas não havia comboios não havia telefone não havia quais eletricidade em sítio nenhum é o mundo que passou o realismo passa a ser dominante e Camilo sente-se ultrapassado pela nova tendência intelectual essa de Queiroz e Ramalho Ortigão editam as farpas e ocupam o espaço público dos intelectuais a seguir essa lança o crime do padre Amaro e em 1878 o primo Basílio Camilo tenta sobreviver pela escrita no isolamento da sua casa aventura-se na nova literatura escreve Eusébio Macario e mais tarde A Corja em plena luta entre românticos e realistas Camilo faz o prefácio da quinta edição de Amor de Perdição e escreve O Amor de Perdição visto à luz elétrica do criticismo moderno é um romance romântico declamatório com bastantes aleijões líricos e umas ideias aceleradas que chegam a tocar no desaforo do sentimentalismo Se por virtude da metempsicose eu reaparecer na sociedade do século XX talvez me regozije de ver outra vez as lágrimas em moda nos braços da retórica e esta quinta edição do Amor de Perdição quase esgotada São Miguel de Seide 8 de Fevereiro de 1879 Em 79 Camilo Castelo Branco imagina felizmente não aconteceu como a repartição está perdido para os leitores porque o Primo Basílio já tinha sido escrito o realismo naturalismo está em pleno enfim como ele diz os leitores já podem entrar nas alcovas portanto é tudo a negação da espiritualidade romântica tal como ele a concebeu e ele está não direi completamente amargurado porque ele é muito elegante mas há ali uma amargura que se nota nesse prefácio de 79 que ele já tem São Miguel de Seide aliás enfim apesar de tudo ainda alguns anos da morte dele mas que ele diz tem este desabafo espantoso Amor de Perdição nos anos 60 fez chorar mas agora em 79 faz rir portanto é motivo de troça porque exatamente é muito idealizado é muito sentimental e já não está na moda e quando se diz que o Camilo é um escritor de moda é um escritor do passado e tal hoje o mundo já não é assim mas o amor e o ódio são eternos e muitas vezes a gente lê nos jornais uma história de amores infelizes que terminam às vezes por ciúmes num homicídio ou num num homicídio ou num suicídio dos protagonistas e nós comentamos isto parece uma história camiliana é uma história camiliana portanto isso significa que Camilo é um autor atual em 1882 lança o seu último grande livro a brasileira de Pranzins no ano seguinte é obrigado a vender parte da biblioteca e quando um escritor vende os livros com que alimentou a sua arte é certo que algo de grave se passa o diagnóstico clínico acumula doenças várias filhas da boémia e da falta de poços em 1885 consegue finalmente o título que havia pedido há 15 anos torna-se Visconde de Correia Botelho no ano a seguir publica o último romance e o filho Jorge é internado dado como louco ao seu lado continua Ana Plácido a mulher de personalidade forte que o obrigara às responsabilidades familiares ela ajuda-o a escrever e trata-o quando se sente demasiado fraco Eu creio que a Ana Plácido se não tivesse havido a vizinhança desse monstro sagrado que foi o Camilo Castelo Branco poderia perfeitamente ter levantado uma obra própria e uma obra com bastante grandeza com pujança e uma obra que certamente se teria imposto mas teve realmente digamos a delicadeza ou a modéstia ou quer que seja isto também estava dentro dos costumes da época de se colocar um pouco à sombra do gênio que com ela coabitava isso foi-lhe fatal foi-lhe fatal levou-a de facto a subalternizar-se até um ponto que provavelmente seria muito angustiante para ela mas que também dá a dimensão da sua grandeza naquele casal o que estava presente no fundo era o culto da genialidade um culto em que de facto o ídolo era o Camilo e Ana Plácido seria a sacerdotisa em 1888 casa finalmente com Ana Plácido ela tem 56 anos e Camilo está a chegar aos 63 mas a cegueira aumenta e já não consegue escrever vai aos médicos do Porto depois aos de Lisboa em busca de uma cura volta desiludido para Seide com a esperança a desaparecer em 1890 vive os dias do desespero e houve muitos editores recusarem seu último livro a custo publica um conjunto de sonetos chamado Nas Trevas toque de finados literário do grande escritor sou o cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho chamo-me Camilo Castelo Branco e estou cego O oftalmogista que o visita na sua casa em Seide no dia 1 de junho de 1890 não lhe permite a esperança a cegueira é irreversível sozinho na sala Camilo desiste da vida encosta o cano do revólver ao lado direito da cabeça e dispara Quem depende dos olhos quem depende da escrita depende da leitura para quem tudo o mais importante fez na vida deixar de ver e não foi só deixar de ver a doença não tirou só os olhos à vista a Camilo também andava com dificuldade era preciso levá-lo Camilo teve um fim triste uma vida doente e depois fez o cometeu o suicídio que aliás o suicídio era uma ideia romântica antiga em Camilo que provavelmente não teria a ver nada com realidade é que o suicídio de Camilo é um bocado de eutanásia é abreviar um fim quando a vida já não tem qualidade nenhuma tal como Mariana que em amor de perdição se atira ao mar ao encontro de Simão também Camilo escolhe terminar os seus dias por não mais poder exercer o amor pela escrita antes rolo de papéis rolo de papéis que os marujos recolheram na lancha era como sabem a correspondência de Teresa e Simão e simão e simão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto